Pô, cara, acho que o tenor hoje vai ser puxado pra caramba, hein? Fiquei sabendo que vai ser do Iza. Tudo bom? Tudo bom? Beleza? Tranquilo? Pô, é lá o botão de volta polo? Pô, tá fera, hein, véi? Estão mesmo, cara. Acho que eu vou levar essa preta aqui. Pô, show, véi. Vou levar essa tradicional aqui mesmo. Boa escolha. Eu vou levar lá pra vocês, tá? Beleza, querido. Só vem aqui no caixa. Valeu. Qual a forma de pagamento? Dinheiro. Dinheiro? Você vai pagar em dinheiro? Dinheiro, pô. Você ainda não tem o cartão internacional do Botafogo? Não. Ele é pré-pago, aceito em mercados, restaurantes, todo tipo de comércio. Do Brasil e do mundo. Muito fácil de usar. Caraca, cheio de bola, hein? Olha só, esse cartão é aceito em qualquer maquininha. Mas se passar na maquininha móvil do Botafogo, ajuda o clube em dobro. E o legal é que essa máquina aceita também qualquer cartão. Neilton, como você me dá moral em campo, vou te dar essa moral aqui. Deixa que eu pago. Ah, aproveita também e já levo o novo cartão internacional do Botafogo. Que isso, meu parceiro? Até que você vai me dar uma moral aí. É bom, hein? Aqui está o cartão do Botafogo, seus presentes. Muito obrigado e tão por si. Obrigado a você. Valeu. Até mais, hein? Obrigado. Então bora que a gente está levado para o treino. Bora que depois dessa moral vou te dar uma carona até lá. Valeu.